Bom, vou entrar direto no principal assunto do dia, da semana, do mês, do ano e talvez até do século, porque o que nós estamos vendo aqui é um acontecimento histórico de grandes proporções. Todo mundo deve ter visto na imprensa que o Hamas, organização armada dos palestinos, mas a Palestina não tem exército. O pessoal fala em dois estados, você sabe, conversa mole. Palestina é assim, não tem exército e Israel tem um dos exércitos mais bem armados do mundo. Essa é a relação militar entre palestinos e israelenses. O Hamas é uma organização armada, mas é uma organização que não é, não chega nem perto de nada parecido com as forças armadas do Estado de Israel. Eles lançaram uma ofensiva contra o Estado de Israel, ocuparam várias cidades, bombardearam várias cidades também. E aí Obrigado.